Olá pessoal, bonjour, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem porque eu tô muito animado. Ontem, de ontem pra hoje, na madrugada, foi vazado dois mapas, algumas skins e um suposto novo killer, tá certo? Então eu tô bem animado em ver esses vazamentos, pois isso mostra que o jogo tá sendo desenvolvido, eles realmente estão querendo focar em novos mapas e novas coisas e a gente fica feliz, né? Já que a gente já tá cansado de jogar no hospital e no pântano, tá certo? Então, neste caso, o mapa, esse mapa aqui, se eu não me engano em inglês, é Junkyard, que em português é ferro velho, dá pra ver os carros, algumas estátuas, eu acho que ele ainda não tá tão desenvolvido, pois a parede ainda tá com, isso aí, 8 metros, 2 metros e tal, então isso é só um vazamento, né? Tipo, o mapa finalizado, tá bom? Então, eu achei bem interessante, porque lembra muito aquele lá do Dead by the Light, eu gosto muito daquele mapa, então aqui a gente vai ter uma variedade maior de mapas, já que estamos cansados daqueles dois que já temos, né? Então, fico muito feliz, espero que eles consigam deixar o mapa muito interessante, muito jogável e... sei não o que falar, realmente eu não sei não o que falar. Lembrando que ainda não tem data do lançamento, foi apenas vazamentos e não é oficial que vai chegar realmente dentro do jogo, tá certo? Agora, já que a gente já viu, já vimos esse mapa, vamos mudar para o segundo mapa que foi vazado, o segundo mapa que foi vazado é o Cemitério Escondido, como vocês podem verificar aqui, ele tem mais detalhes, porque eu acho que isso vai ser o próximo mapa, vai ser lançado esse mapa com o novo Killer e o novo Sobrevivente, Então, tipo, esse é o que está mais próximo, porque já tem todos os detalhes, não tem nenhum problema, pode ver que, tipo, não tem aquelas paredes brancas e nem nada, o mapa já está realmente jogável, dá para ver bem direitinho tudo, ó, tem um buraco, tem umas coisas bem interessantes nesse novo mapa, como, por exemplo, em vez de ser portas, vão ser essas prisões que você pode passar pela prisão, e o Killer, para passar, ele vai ter que quebrar essas correntes, oh, que correntes, agora eu até buguei, essa jaula, tá certo? Essas celas, vamos dizer assim, eles vão ter que quebrar. E neste mapa tem uma coisa muito, muito interessante, que eu fiquei muito chocado quando eu vi, tem uma nova mecânica, geralmente nos outros mapas a gente entrava dentro de um barril, de um tonel e ia para o outro lado, ou a gente entrava pelo duto e saia do outro lado, né? Neste mapa, há uma estátua, em algum determinado lugar do mapa, que você tem que passar por ela e apertar o botão, entendeu? Como, por exemplo, aqui, ele vai fazer agora, ó, aí você vai lá e corre, aí a porta fecha e o Killer não pode passar, ele vai ter que dar a volta para tentar te pegar. Isso eu achei muito legal, porque é uma mecânica nova dentro do jogo, né? Então, fico muito feliz em ver novas mecânicas, novos mapas, eu não sei nem o que dizer, porque eu sou muito apaixonado por esse jogo, eu amo Home Sweet Home, e eu quero que ele cresça muito no Brasil, beleza? Ok, já vimos o mapa, vou deixar os dois links aí embaixo, agora vamos para os vazamentos. Foi vazado que esses serão os próximos killers, os próximos assassinos, não temos certeza do nome, não temos certeza do que vai fazer, mas como a gente pode verificar que temos o primeiro killer, ele é muito interessante, ó, dá até medo só de ver, a gente também tem essa mulher aqui, ó, que parece que ele está chorando muito, não sei explicar muito bem, temos o homem todo estranho, que é uma delícia, por sinal, estou brincando, e temos o último aqui, que eu acho que é um corpo queimado, não sei exatamente o que aconteceu, muito interessante, gente, muito interessante, para vocês que gostaram de qual desses? Eu estou esperando por ela, ela e esse aqui, porque eu tenho certeza que vai dar muito medo dos dois, vai dar um susto do caralho. Próximo vazamento é skin do Ong, olha que coisa muito fofinha, gente, esse personagem, o pessoal fica assim que ele é feio, mas eu achei ele muito fofo, olha isso, velho, cheio de tatuagem, ó, muito legal, muito legal. Próximo vazamento é a nova sobrevivente, isso mesmo, gente, ainda não temos certeza do nome dela, mas a gente pode verificar alguns detalhes aqui, que ela é uma mulher, o cabelo dela é verde, com preto, ó, uma coisa bem... Além disso, ela vai ter outra pessoa que vai acompanhar ela, não, não vai ser uma pessoa, vai ser um gato, isso mesmo, aqui também mostrou que ela vai carregar um tipo de gato, eu achei muito estranho, porque o gato está todo machucado aqui, está vencendo os ossos, o olho e tal, ela vai carregar um gato morto? Estranho, eu achei muito estranho, eu acho que isso deve estar alguma coisa relacionada ao Kira, o Kira que deve jogar o gato em alguém, alguma coisa assim do tipo, vamos ver o que vai dar, né? Mas aqui vazou os dois juntos, como vocês podem ver, ó, aqui, ó, o gato machucado, e ela aqui com o gato, ó, eu achei muito estranho ser de sobrevivente, será que ela vai fazer o que com esse gato, gente? Realmente eu não sei o que ela vai fazer com esse gato, não sei, mas vamos esperar para ver, né? Eu achei ela muito linda, muito, 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 muito linda. Próximo vai ser um novo item, que vai entrar dentro do jogo, isso mesmo, vai ser a Biribinha, não sabemos o que vai fazer, mas você pode encontrar elas em todos os baús, os baús vermelhos, né? Então, tipo, o que será que ela vai fazer com o Kira? Vai deixar ele atordoado, vai deixar ele cego, vamos ver, né? Vamos ver. Próximo vazamento é uma nova Killer, sim, gente, essa Killer não estava mostrando lá, então eu acho que vai ser o seguinte, vai entrar um mapa, o cemitério escondido, depois vai entrar junto com essa Killer, e com essa nova sobrevivente, aí depois vai vir aqueles novos Killers que eu mostrei para vocês ali, tá certo? Essa nova Killer é muito linda, o estilo dela, olha que linda, ela voando assim, vindo para cima de você, e a gente consegue verificar aqui também, se aqui parece ser um outro mapa, então eu não tenho certeza se ela vai vir com um dos outros dois que eu falei, mas aqui a gente vê claramente que é um novo mapa, entendeu? Que é uma casa velha, que vai para um bosque, então será que a Babiaga vai chegar aí, gente? Não sei. Então é isso, gente, obrigado a vocês que assistiram o meu vídeo até aqui, é todas as novidades que eu trouxe do Home Sweet Home, eu vou tentar trazer o máximo possível, já que eu gosto muito do jogo, e quero que ele cresça no Brasil, tá certo? Não esquece de deixar o like, manda para os seus amigos, e é isso. Tchau, tchau. Au revoir.